Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje eu trago o resumo da novela Gênesis, que será transmitido no dia 12 de julho. Mas antes de começar, se você gosta desse tipo de conteúdo, já vai deixando o seu like para nos ajudar. E é claro, se ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva e me ajude a chegar a um milhão de inscritos. E se você desejar, ative o sininho para não perder as notificações de novos vídeos. Dito isso, vamos ao resumo. Jacó e Lúcifer prosseguem na viagem. Beno é humilhado por Raquel. Um pretendente de Lia a recusa. Ismael pega de surpresa o irmão e Rebeca. Raquel age com maldade com a irmã. Raquel é enganada por Bilá. Jacó vê Lia. E ele abala com o que diz. E esse foi o resumo do próximo capítulo da novela Gênesis. Um abraço a todos e nos vemos no próximo vídeo.